A coluna da Thaís Oiyama traz uma notícia, a gente vai mostrar agora aí pra vocês. Sem anistia, o couro jacobino e as chances de Bolsonaro ser preso. Thaís Oiyama escreve essa coluna hoje sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem anistia, sem anistia. O couro foi entuado pela primeira vez no dia da posse de Lula, pela multidão reunida na Praça dos Três Poderes, quando o presidente discursava sobre o estado de penúria em que encontrou os cofres públicos esvaziados aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, a Thaís conta que desde então o couro tem acuado em diversas cerimônias oficiais. A presidente do PT, Gleisi Hoffman, demonstrou aprová-lo. É natural, eu tenho simpatia, foi o que ela disse à Folha. Gleisi não é a única. Muita gente não vê a hora de Bolsonaro ficar atrás das grades sem anistia. É preciso lembrar, no entanto, que para haver anistiados ou aprisionados, é preciso antes haver condenados. Não é ainda o caso do ex-presidente Bolsonaro, ao menos do ponto de vista legal. A Thaís conta que Bolsonaro hoje responde a quatro inquéritos no Supremo, e ela menciona um a um. E para o jurista Pedro Serrano, a maior parte dessas acusações tende a resultar em penas brandas ou ineligibilidade. Caso uma condenação se dê por improbidade administrativa, crime contra o patrimônio público ou abuso de autoridade, alguns dos artigos inscritos no rol da lei da ficha limpa. E ela conta também que há três núcleos de conduta que, resultando em condenação, potencializam a prisão de Bolsonaro. São eles, ações dele na pandemia, o de seus supostos atentados contra a democracia, e o que envolve a participação na compra de 51 imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro. Professor Walter, qual que é a possibilidade do ex-presidente ser preso? Ele poderia ser anistiado? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha, em primeiro lugar, nós estamos numa república. o sistema republicano, que a pedra angular, o básico, é que todos, atenção, todos são iguais perante a lei. E o nosso sistema constitucional tem por objetivo, e eu peço atenção de novo, não deixar impunes os crimes, não deixar impunes os crimes e não punir os inocentes. É assim que funciona, dentro de um devido processo. Então, anistiar, ou seja, passar o pano, evidentemente vai ofender a Constituição. Por quê? Porque não se admite impunidade, e até o Estado pune, está no Código Penal, aquele que prevarica, quer dizer, que não faz as apurações necessárias. Esse é um ponto, ele vai ser, evidentemente, está sendo investigado. O constitucionalista, Serrano Nunes, coloca bem com relação a esses inquéritos, e eu faço o seguinte acréscimo. Ele vai cair, sim, nos crimes contra o Estado democrático de direito, e as penas não são brandas. Agora, depois do devido processo, se for condenado, evidentemente que vai para a cadeia. Agora, uma coisa é certa, e a prisão preventiva, é isso, acho que é a grande questão. Se pode decretar uma prisão preventiva, aquele que fez tanto mal ao Brasil, em razão daquilo que se está apurando? Em tese, sim, mas, atenção, mas, segundo a nossa Constituição, para se ter uma prisão preventiva, para que ela não seja um adiantamento de condenação, a necessidade dela ser fundamentada no princípio da necessidade. Se não há necessidade, se a pessoa tem domicílio certo, não está voltando a cometer crimes, os mesmos crimes, a regra é a soltura. A prisão, prisão preventiva, prisão cautelar, é exceção, com base no princípio da necessidade. E o Bolsonaro, já no seu último discurso, onde ele procurou tirar o corpo, procurou fugir de qualquer manifestação em favor de golpistas que estão acampados, ou mesmo lá atrás ele atacou o terrorismo, ele está simplesmente tirando o corpo em razão do que? Do que ele sempre aprovou e incentivou. Então, tudo isso precisa ser apurado, verificado, e que não fiquem impunes os crimes e que não se rasgue a Constituição, porque todos são iguais perante a lei. Ô Kennedy, e aí a anistia é improvável nesse sentido, né? Não sei se o Kennedy vai concordar, parece que a conexão dele caiu bem agora que eu ia fazer a pergunta. Vamos ver se ele retorna dentro de instantes, para a gente continuar com esse assunto. Estamos falando sobre a coluna da Thais Oyama, a colunista do UOL. Ela fala aqui sobre a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, investigações que estão sendo conduzidas e também sobre uma possibilidade de anistia. O professor Walter Maierowicz trouxe aqui a fala dele. Temos o Kennedy? Ah, temos. Kennedy, e aí? Anistia é improvável, né? Ô Diego, eu não acho o Jacobino, as pessoas que não querem anistia para o Bolsonaro, não acho que seja um discurso jacobino, não é um discurso radical. O Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. Ele cometeu os crimes de responsabilidade, o Arthur Lira, presidente da Câmara, não deu segmento aos pedidos de abertura de processo de impeachment, ele se safou em relação aos crimes de responsabilidade. Mas há todos os crimes comuns que ele cometeu ao longo do mandato e outros que, eventualmente, ele possa estar cometendo, né? Ao, por exemplo, estimular o pisgo no Brasil com o comportamento que ele adota como ex-presidente e temos que ver as atitudes que ele vai tomar. Acho que ele precisa responder na forma da lei. Ter toda a garantia de ampla defesa, a gente está numa democracia, merece ser respeitado porque foi presidente da República. No entanto, o doutor Walter explicou. Numa democracia, todos são iguais perante a lei. O Bolsonaro, no meu entender, cometeu muitos crimes durante o governo dele que, se não forem, se não for responsabilizado por isso, abre um precedente muito grave. Nós vamos sinalizar que presidentes podem agir no cargo de maneira ilegal, de maneira criminosa. Por isso, no meu entender, não tem nada de Jacobino a que eles são contrários à possibilidade de anistia para o Bolsonaro. E a informação que a gente tem do presidente Lula é que ele não está disposto a dar nenhuma anistia ao Bolsonaro e a gente não vê no Congresso nenhum ânimo nesse sentido. Portanto, acho que ele precisa prestar contas aí à justiça pelos eventuais crimes que ele cometeu no período em que ele foi presidente da República e ainda atuais crimes que ele tem e atualmente não posso estar cometendo agora.